Existem alguns casos assim que parecem mais absurdos, né? Por exemplo, no caso de gêmeos, né? No caso de gêmeos. Imagina que o João namora a Maria e a Maria tem uma irmã gêmea, a Paula. Só que a Paula, desde o primeiro dia que ela viu o João, ela se apaixonou perdidamente por ele, ela queria casar com ele. Só que o João escolheu a Maria, né? E aí no dia do casamento a Paula vai lá e dá um chazinho da meia-noite pra Maria. A Maria dorme profundamente, né? A Paula se veste de noivo, mas elas são idênticas. E ele vai lá e ao invés de ele casar com a Maria, ele casou com a Paula. Claro que esse casamento ele é nulo, né? E é muito importante também, como nós estamos falando esse tempo todo do tribunal eclesiástico e tudo mais, é importante dizer que não existe apenas um motivo que vai decretar aquele casamento nulo, sabe? Não é apenas um motivo, são vários motivos que são analisados, né? Então, que fique muito claro isso. Então, vamos lá e 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 vamos lá